resident evil 4 no cu youtube porra vai se fuder caralho eles chamaram você para ser o cara para ser você tem que mostrar que é diferente só para perder o emprego mas eu sou diferente por um negócio de pessoas ignorantes entendeu quem fica querendo falar pô como aí pô se nós está te dando sua orientação orientação olha meu nível mod que eu de vocês pô tá de brincadeira né por isso que mandaram uma pessoa caralho você que é o pico então da história né caralho os caras rola pra caralho quero chegar logo para ver fazer essa operação quer fumar aí parceiro não fumo não o dano mijadão porra que frio do caralho que porra é essa barulho estranho é embora é você que é o especial aí né então cuida deles aí beleza tranquilo pode deixar que eu vou só finalizar tudo de certinho aí fudeu filha da puta me deu uma poeçada corre ronaldo corre porra vai carregar os caralho porra e você toma 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 porra tiro só na cabeça tá vendo galera como é que é né tiro só red 7 red e red 7 é eu falando merda red shot porra filha da puta caralho mano que pica do caralho em caralho não sabia que era tão pica não mas vamo lá que porra é essa os cara que crê em deus ainda resident evil 4 vamos entrar na outra casa aqui ó caralho caralho 10 in caralho pita spam caxatas caralho tô aqui dentro trancado montão de tempo sabia que ia ter um cara brabo para me tirar daqui porra tô amarrado parceiro porra muito obrigado você grata o seu resto da minha vida se solvou minha vida irmão preciso de ajuda meu escravo o resto da vida ele vai ver quem é o porra bonita eu vou poder fazer o possível para te ajudar não ok let me guess eu conheço esse mapa todo isso vai ser bom irmão o site como palma da minha mãe vou te ajudar nem tudo é irmão e vou matar a gente e comer vivo não vai não não por quê porque eu sou especialista nesse assunto não sei então nada ele vai acontecer jiu-jitsu tá vendo caralho pás perna longa viu que ó achei a pessoa presa aqui tá me ajudando ele conhece o mapa na palma da mão que bom só que tem que ficar confidencial ninguém pode saber que ele cara existe pode deixar fazer tudo possível não não passa localização para ninguém eu vou resolver tudo isso hoje ainda que nós não gosta de homem-bomba não filha da puta desgramado né cara homem-bomba desgramado eu sou o mercador parceiro que eu quiser alguma coisa vou querer tua cabeça também filha da puta Eu prefiro ter uma metamorfose ambulante